15 pessoas foram detidas durante uma operação em Patinga. A Polícia Militar recebeu denúncias de que líderes do tráfico de drogas do distrito de Barra Alegre se reuniam em um sítio na tarde de sábado. No local, os militares avistaram dois suspeitos portando e exibindo armas de fogo e compartilhando drogas. A Gisele Ferreira traz informações. É, Gisele, sabe que não pode, né? Tudo errado aí, ó. Mico, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que líderes do tráfico de drogas da região do distrito do Barra Alegre, aqui em Patinga, estariam reunidos em um sítio para uma festa. Então, os militares passaram a monitorar o local, inclusive viram de longe essa movimentação, viram armas, trocas de entorpecentes entre eles e resolveram agir. No local, olha só, os policiais apreenderam ali uma pistola calibre .40, dois revólveres calibre .38, todas as armas estavam carregadas, papelote de cocaína, vários pinos vazios, três frascos que aparentam ser de lança-perfume e uma porção de maconha e dinheiro. Ao todo, Nico, foram detidas 15 pessoas, entre elas 13 adultos e dois adolescentes. Alguns dos criminosos presos, de acordo com a Polícia Militar, durante esta operação, tem diversas passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas, suspeita em envolvimento de homicídio aqui na região, lesão corporal, receptação, crimes contra o patrimônio e porte ilegal de armas. É muita gente que foi detida nessa festa aí, viu, Nico? Festa pode ter, né? Só não pode ter treinado errado, né? É.